Dá a sensação de que a gente está sendo coagido, sabe? Dá receio disso. Ah não, eu só estou apresentando a lei, essa matéria vai integralmente para a rede. Tudo bem, duas ressalvas da lei, não sei ensinar, não. Eu não estou tentando ensinar o senhor de forma nenhuma, é só porque eu acionei. Você ensinar meu trabalho, eu estou aqui para atender a ocorrência. E a ronda do consumidor está mais uma vez na cidade de Betim, estou no centro da cidade. Betim fica a 30 quilômetros de Belo Horizonte, região metropolitana. E eu estou com o Kelvis Lohan, que é um consumidor que foi procurado por uma empresa, uma escola, porque o Kelvin não concluiu o ensino médio, estudou até o segundo ano, não é isso? Então, foi procurado através de mensagem no WhatsApp e ofereceram para ele a possibilidade de se obter o certificado de conclusão de ensino médio. Aí você pode perguntar, mas isso é possível no país, sem ter frequentado uma escola regular? É possível. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, ele tem um exame, o INEP é vinculado ao MEC, Ministério da Educação, e ele tem um exame chamado de ENSEJA, que é um exame nacional para certificação de competência de jovens e adultos. Esse exame é justamente para a pessoa que não teve oportunidade de estudar, teve que parar de estudar, enfim. Se for a partir de 15 anos de idade, idade mínima para o ensino fundamental, 18 anos para o ensino médio, essa pessoa pode fazer a prova do ENSEJA e, se obtiver um bom resultado, de acordo com os requisitos da prova, ele obtém a certificação. Mas não era esse o caso aqui inicialmente, né? Por quê? Porque não falaram para o Kelvin acerca de como que se daria esse procedimento. E aí você veio até a empresa, foi isso que aconteceu? Antes de procurar, né, como você falou no WhatsApp, me ofereceram para terminar o meu ensino médio. Aí eu vim aqui, eles explicaram da melhor forma possível lá, mas falaram para mim que era um curso preparatório, entendeu? Para fazer o ENSEJA. Só quando eu cheguei em casa e vi o contrato que eu assinei, as escuras, né, que eu percebi que era um curso preparatório. Pois é, não falaram para o Kelvin que era um curso preparatório para o ENSEJA. Então, entenda bem, o consumidor quando ele recebe esse tipo de comercial, de propaganda, de oferta, o consumidor, ele não vai, ele não tem obrigação de julgar todas as possibilidades ali, porque o consumidor, ele parte da boa-fé, né, ele não precisa de ficar ali, ah, mas será que é isso, será que é assado? Não, ele acredita no que foi oferecido. Mas chegou aqui, o Kelvin assinou o contrato, foi para sua casa, baseado no que ele ouviu, né, aí vem a minha dica. Pessoal, por mais que haja pressão, porque ele estava relatando para mim, que não tiveram nenhuma oportunidade ali na hora de ler o contrato minuciosamente, né? Não, eles falaram, ó, que, Alves, tudo que eu te expliquei está aqui nesse contrato, entendeu? Aí aqui tem as linhas para você assinar, você assina aqui, pronto. Não deram o tempo para ele analisar minuciosamente, mas independente de oferecerem para você um tempo, nunca assine absolutamente nada sem ter analisado cláusula por cláusula. Por quê? Porque se nós partirmos para essa matéria, por isso que essa matéria da Ronda do Consumidor é importantíssima. Falei para o Kelvin, se nós partirmos do contrato que ele assinou, logo no princípio do contrato, eles dispõem aqui, que é um curso preparatório. Considerando que o objeto do presente contrato é a prestação de serviço de curso livre, ou seja, não precisa ter aprovação, autorização do MEC, preparatório e de reforço para exames supletivos e ou cursos supletivos regulamentados, a fim de preparar e reforçar os conhecimentos do contratante por meio de metodologia própria, sempre se baseando nos editais e o cronograma das terceiras instituições certificadoras. Ou seja, o contrato está aqui. Durante todo o contrato, eles tentam se esquivar da responsabilidade, dizendo o seguinte, nós somos só um curso preparatório, só um curso preparatório, não temos vínculo nenhum com entidades de certificação. Então, o contrato da Evidente, que é o nome da empresa, estou fazendo a matéria e esqueci de falar o nome da empresa, é muito importante. O contrato da Evidente, se você pensar, não, está tudo ok, eles falam que não são vinculados ao MEC, porém, a vendedora ou secretária, enfim, Bárbara, não é isso? Bárbara Nunes da Silva, que assina como contratada aqui, enviou um áudio, vários áudios, e dentre estes áudios, enviou para o Kelvin, um deles dizia exatamente o seguinte. O nosso certificado, ele é reconhecido pelo MEC, então, é bem tranquilo, dá para você utilizar para curso, faculdade, emprego, porque seria como se você tivesse formado na escola estadual mesmo. E aí, no caso, você faria esse provão final, e você seria avaliado em linguagens, matemáticas, ciências humanas e ciências da natureza, dando tudo certinho, né, porque a nota é necessária para você ser aprovado nessa prova final. É de 50% em cada um desses grupos. Então, uma nota da matéria completa a outra. Por exemplo, em linguagens, engloba português, inglês, educação física e artes. Se você não tiver uma nota muito boa em português, a nota de artes, inglês e educação física completa, entendeu? Então, uma nota vai completando a outra. O necessário para você estar se formando é que você tenha 50%. Então, é baseado neste áudio que eu estou aqui com a Ronda do Consumidor. Nós vamos a evidente. Por quê? Porque, embora o contrato que o consumidor está dizendo, que não teve tempo de analisá-lo ali, eu acredito no consumidor, embora o contrato tire, dá evidente qualquer responsabilidade de certificação, ela diz que tem autorização do MEC e que o diploma ou certificado oferecido por eles era aceito, inclusive, em faculdade. Ou seja, o que o consumidor vai entender com isso? É o meu certificado de ensino médio. Portanto, nós vamos agora a evidente para fazer valer o direito do Kelvin. Por quê? Ele cancelou, conseguiu até o cancelamento do contrato, mas você havia pago a título de primeira parcela, porque o total do contrato, pessoal, é R$ 1.387, só que foi dividido em nove parcelas e a primeira parcela era de R$ 180, e as demais de R$ 177,50. E no dia 24 de nove de 2020, ele pagou R$ 180,00. Foi ressarcido? Não. Então acompanha a matéria, pessoal, que nós vamos agora a evidente Betim Treinamentos. Vamos lá aqui, ó. Estamos chegando a evidente. Aqui, evidente, conclua seus estudos. Tudo bom? Como é que está? Beleza? Muito obrigado. E a gente já viu. Vamos entrando aqui. Passar para o consumidor. Boa tarde, com licença. Boa tarde. Tudo bem? Como é o nome da senhora? Bárbara. Bárbara, é a senhora mesmo que eu estou procurando. Bárbara Nunes da Silva, não é isso? Sou o Ben Mendes. Estou falando para a Ronda do Consumidor, Bárbara. O Kelvin, ele é consumidor da senhora. Fez um contrato com vocês aqui. Dá licença. Fez um contrato com vocês, assinado pela senhora, que no áudio a senhora oferece para ele, diz que a empresa... Me presta o áudio aqui. A senhora diz que a empresa de vocês tinha autorização do MEC. Aqui, ó. O nosso certificado, ele é reconhecido pelo MEC. Então, é bem tranquilo. Dá para você utilizar para curso, faculdade... A senhora lembra do áudio? Sim, sim. Porque seria fácil você ter... Pois é, aí vocês têm certificação do MEC aqui para o curso que eles oferecem? Olha, o curso que a gente oferece, ele é emitido pela Secretaria de Educação, certificado. E eu passei essas informações todas para ele, quando ele veio aqui. Qual o curso que a senhora oferece? Conclusão do Ensino Médio Fundamental. Qual o curso que a senhora oferece? Conclusão do Ensino Médio Fundamental. Mas deixa eu te perguntar, qual a autorização vocês têm para entrar aqui? A autorização que eu tenho é a autorização legal em qual sentido? Eu sou da imprensa, nós estamos investigando aqui o que vocês fizeram, prometeram que vocês têm autorização do MEC para certificar as pessoas. Na verdade, não é o curso evidente que certifique, tá? É a Secretaria de Educação, como eu passei para ele, como ele leu o contrato, e assim, o contrato estava tudo certinho. A senhora disse que vocês têm autorização do MEC, inclusive o certificado é aceito em faculdade. Isso não é verdade. Quem certifica pelo Enseja, certo? Então, o consumidor teria que fazer o curso, depois o curso não, a prova do Enseja, e aí obter alguma certificação. Quando vocês fazem, Bárbara, essa afirmação, falsa ou enganosa, dizendo que vocês certificam. Porque eu não... Em um momento eu falei com ele que a gente certifica. Me presta o áudio de novo. Que a Secretaria de Educação de Minas Gerais, que ela certifica, e tanto que a secretaria que a agenda aprova para ele está indo fazer, entendeu? Talvez, eu entendi errado. Então, é só você me ajudar a interpretar. O nosso certificado, ele é reconhecido pelo MEC, então é bem tranquilo, dá para você utilizar para curso, faculdade, emprego, porque seria como se você tivesse formado na escola estadual mesmo. Porque é como se você tivesse formado na escola estadual mesmo. Mas qual o curso que a senhora oferece? Conclusão do Ensino Médio Fundamental. A senhora afirma que você certifica. Ele vai fazer o curso junto com a Secretaria de Educação, eles vão agendar na escola estadual, e lá na escola estadual ele vai fazer essa prova, entendeu? Então, não é vocês que certificam. Quando vocês oferecem, Bárbara, como se fossem vocês, os agentes certificadores, isso é crime, inclusive... Eu nunca me ofereci como se fosse nós. Eu falei para ele, está tudo explicado, quando ele veio aqui pessoalmente, ele sabe, porque ele até me perguntou se era do INSEJA, eu falei que era do INSEJA antes dele assinar, e estava tudo certo. Eu tenho... Eu não tenho mais nada a declarar. Tudo bem. A gente tem provas contra vocês, inclusive a oferta, tem o seu áudio, enfim, e você está falando isso aí. Tá, e isso, mas o contrato, deixa eu falar com a senhora, o contrato realmente, vocês eximem-se da responsabilidade aqui no contrato, mas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se você pessoalmente faz uma oferta pelo artigo 35, vocês agora são obrigados a cumprirem a sua oferta, cumprirem forçadamente a oferta, oferecerem um produto equivalente que vocês não conseguem, não conseguem nenhum nem o dois, vocês não conseguem cumprir forçadamente que vocês não conseguem certificar, e vocês não conseguem oferecer uma certificação equivalente porque isso não é possível no país. Então, resta a terceira alternativa, que é o quê? Recisão do contrato com restituição... Me presta a lei aqui, Leonardo. Aqui, ó. Incisa. Recindir o contrato... Por isso não sou eu. Mas a senhora que assinou o contrato. Recindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e a perdas de danos. Bárbara, eu estou aqui para fazer a intermediação? E vocês já rescindiram o contrato, mas falaram para o consumidor que não podem fazer a devolução, não é isso? Isso. Não podem fazer a devolução do valor pago. A senhora que assinou o contrato, a senhora que responde legalmente, inclusive a senhora que gravou o áudio falando tudo, se a Polícia Federal... Eu sou a senhora vendedora daqui. Se a Polícia Federal precisar de vir aqui comigo, por quê? Porque vocês estão falando que certificam algo que é de competência de um ministério que é federal. Enfim, se a Polícia Federal precisar de vir aqui com a gente ou receber a nossa denúncia, a situação pode ficar complicada. Então, o que eu sugiro? Faça a devolução dos R$180,00 que vocês estão retendo do consumidor que já pagou, de acordo com o artigo 35. A situação se dá por resolvida e nos próximos consumidores que chegarem aqui, vocês não mandam áudio falando que vocês têm autorização do MEC, de que vocês oferecem certificado aceito em universidade. A senhora pode fazer isso? Eu não posso fazer isso porque eu não sou do financeiro, meu querido. Ah, tá. Então a senhora vai optar por responder, porque a senhora assina o contrato, né? Bárbara Nunes assina. Eu não sou do financeiro, eu não tenho dados em dar conta, entendeu? Não foi eu que decidi, não devolveu o dinheiro. Então, conversa com a pessoa aí que pode fazer isso aí, explica o que está acontecendo, sabe, fala que é... Isso é o banco, na verdade, eu não sei qual horário que ela volta. Tá, manda uma mensagem, fala que a Ronda do Consumidor está aqui, que nós temos um contrato assinado pela senhora e que se ninguém aparecer, né, aqui nós vamos ter que fazer essa denúncia à polícia, né, Polícia Federal, inclusive, com todos os documentos, os elementos probatórios, e aí pode ficar muito mais caro do que R$180,00. E quando eu falo muito mais caro, é o quê? É a Polícia Federal instaurar um procedimento investigativo acerca da escola de vocês. Entre em contato com ela, pede pra... A gente aguarda, não tem problema não, pra fazer a devolução de R$180,00 do consumidor. Pode ser? Vou chamar ela aqui. Tá como é o nome dela? Fernanda. Fernanda, tá bom. Você chegou a conversar com a Fernanda, não foi? E aí, foi a Fernanda que falou que não podia devolver, porque você estava vindo aqui? Exatamente. Ela falou como foi presencial, que por eles foi explicado tudo corretamente, não foi resolvido nada online, nada por internet, que não poderia fazer o reembolso. Então, vamos aguardar a Fernanda. Então, vamos aguardar a Fernanda, porque eu até entendo, né? A Bárbara está dizendo que ela é recepcionista, só que olha a bomba que eles colocam na mão da Bárbara. Eles fazem a Bárbara assinar como contratada, então, em um procedimento judicial, é a Bárbara que vai responder, né? Como ré. Em um possível inquérito da Polícia Federal, é a Bárbara que seria indiciada, porque o áudio foi dela. Então, assim, eu até entendo que ela pode realmente não ter a, sei lá, a responsabilidade pela, evidente, mas do jeito que está, não pode ficar, não. Então, nós vamos aguardar aqui a Fernanda fazer as coisas certinho, né? Não basta, pessoal, estar no contrato que não é vinculado ao MEC, enfim, se o preposto da empresa afirma que é, né? Aí o consumidor tem uma informação vinculada à oferta, e aí ele tem direito de fazer o que ele está fazendo aqui hoje, né? Que é exigir o seu direito. Estamos falando para a Ronda do Consumidor, vocês vão acompanhando aí, né? E vamos tentar solucionar mais esse caso aqui do estado de Minas Gerais. Boa tarde, a senhora é a Fernanda? Sim. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Tudo bem. Ah, ok. Eu sou o Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Deixa eu explicar para a senhora o que está acontecendo. Tudo bem. A gente pode conversar ali? Claro. Claro, certamente. Vamos lá, consumidor. Sem filmar. Por quê? Porque eu sou só trabalho aqui, tá? Eu vou te passar todas as informações para você falar com a minha advogada, tá? Nossa, mas tem uma advogada... A empresa tem uma advogada. Uma advogada endossando o que está acontecendo aqui, então a UAB também vai precisar de ficar sabendo. Sabe por quê? Deixa eu explicar para a senhora. Agora, temos um áudio, deixa eu mostrar para a senhora o áudio. Embora o contrato de vocês disponha sobre uma coisa... Pode gravar, não tem problema não. O contrato da senhora dispõe uma coisa, tem um áudio... O nosso certificado, ele é reconhecido pelo MEC, então é bem tranquilo, dá para você utilizar para curso, faculdade, emprego, porque seria como se você tivesse formado na escola estadual mesmo. Ouviu isso? Quer dizer, aí tem uma preposta da empresa que assina o contrato, pode me filmar, essa reportagem aqui, ela vai ao ar também, é Portal BTN, Ronda do Consumidor, isso aqui, todo mundo vai ficar sabendo, não tem problema em só me filmar, não. A senhora Bárbara, que é funcionária de vocês, preposta da empresa que assina os contratos, ela enviou um áudio para o consumidor, dizendo que o certificado que vocês oferecem, primeiro, ela diz que vocês têm autorização do MEC, Ministério de Educação, e diz que o certificado ofertado por vocês é aceito inclusive em universidades, ou seja, induz o consumidor ao erro de acreditar que vai ter uma certificação de ensino médio através do curso que vocês oferecem. Só que, então, se vocês podem oferecer um certificado de conclusão de ensino médio, tem que ter autorização do Ministério de Educação, que é o MEC, não é? Caso contrário, pode-se configurar uma afirmação falsa ou enganosa. Senhora Fernanda, a proposta que nós fizemos aqui para a Bárbara, que foi quem assinou o contrato, é a seguinte, faça o ressarcimento conforme o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, dos R$ 180,00 que vocês estão retendo do consumidor de vocês, porque vocês fizeram uma oferta e não são capazes de cumprir essa oferta por impossibilidade mesmo, porque se cumprir essa oferta é um crime, porque vocês não têm certificação do MEC, autorização do MEC, faça o ressarcimento de R$ 180,00 e evite que nós apresentemos esse áudio à Polícia Federal, porque nós estamos falando de uma instituição federal, que é o Ministério da Educação, seja instaurado o inquérito e a escola possa ter problema, porque esse contrato de vocês, tirando a responsabilidade, ele perde a eficácia quando o áudio da preposta da empresa, que é quem assina pela empresa, assina os contratos, diz que esse consumidor terá um certificado autorizado pela escola, que a escola é autorizada pelo MEC, então terá validade inclusive em instituições de curso superior. consumidor. Entendido o que está acontecendo aqui, a senhora pode fazer esse ressarcimento de R$ 180,00 do consumidor? Eu não vou entrar em contato com o advogado da empresa, porque quem assinou aqui foi a Bárbara Nunes da Silva, que é a senhora que está sentada ali. A Bárbara disse que a responsável pedagógica era a senhora, então eu aguardei a senhora chegar para conversarmos com a senhora. A senhora está tentando me passar agora para uma advogada, não preciso disso, eu vou acionar a polícia primeiro militar, aqui vai fazer o boletim de evorrência e depois então não vai ter conversa com vocês mais, nós vamos enviar todos esses materiais, que é a publicidade que vocês mandam no WhatsApp, mais o áudio que vocês mandam para o consumidor, mais esse contrato, mais tudo que está acontecendo, remeter a Polícia Federal e de vocês resolvem com eles. Vai ficar mais caro do que R$ 180,00, tudo bem? É o que eu tenho a dizer, se você disse para mim, eu sou a responsável pedagógica, eu não tenho responsabilidade em parte financeira, entendeu? Então eu não posso responder por devolução de valor. Quem responde, Bárbara? Você que assinou o contrato, você me disse que era a Fernanda, quem vai responder? Porque é ela que a gente passa as informações para ela e depois ela passa a informação para o financeiro. O financeiro é uma pessoa? É alguém ou é um ente? É o que? É uma pessoa. Então entre em contato com o financeiro, a gente aguarda. Olha, como eu disse para vocês, eu vou passar o número da advogada. Vai passar o número? Liga para a advogada agora então, por favor. Caso simples de se resolver, R$ 180,00, a empresa está preferindo dificultar, pelo que eu estou interpretando, não tem problema. R$ 180,00 vai dar um pano para a manga. Por quê? Porque no Brasil só tem autorização para emitir certificados de conclusão de ensino médio instituições autorizadas pelo Ministério da Educação, que não é o caso aqui, a não ser que seja e eu esteja sem essa informação. Não é. Então tudo bem. Não estou fazendo ameaças, não. Estou mostrando o dispositivo da lei. Para a Polícia Federal, para informar que a gente tem autorização de certificado, enfim, um monte de coisa. Eu falei para uma amiga assim que ia passar o número da advogada, ele falou que não, que aí ele vai fugir a junção de duas imagens e de tudo mais o que tem e vai levar para... Olha, qual que é o seu nome mesmo? Bem Mendes. Então, Bem Mendes, como eu te disse, eu vou te passar o número do setor jurídico e aí ele vai tomar as decisões e vai ver o que vai ser feito. Prestem bastante atenção. Neste momento, a Fernanda, provavelmente orientada por alguém ao telefone, já que o tempo todo está com o celular gravando e enviando imagens, tenta insinuar uma situação de agressão, acusando nossa equipe de estar praticando violência contra a mulher. Porque realmente, vocês entraram aqui, esse monte de gente, só temos nós duas aqui, no caso, a Bárbara ainda estava sozinha. Sim. Vocês fizeram vários questionamentos a ela, ela só atende pela recepção. Não, ela assina o contrato em nome da empresa. Assim, no caso, meio que vocês, olha só, são quatro, cinco homens, basicamente a pessoa mais um, assim, dá a sensação de que a gente está sendo coagido, sabe? Dá receio disso. Não, eu só estou apresentando a lei, essa matéria vai integralmente para a rede, entende? Tudo bem. Integralmente, tem problema. Só que assim, dá medo, você pensa só, você está aqui sozinho com esse monte de homem que surge do lado. O seu, a sua afirmação, ela é cínica, desculpa. Por quê? Porque aqui tem profissionais, tem uma cinegrafista, um produtor, outro cinegrafista, um repórter, o consumidor, enfim, tudo que eu fui, tudo que foi dito aqui será publicado. A senhora está, aqui, me dê licença, se a senhora está com medo, se a senhora está com medo das consequências, se a senhora está com medo das consequências jurídicas que pode ter esse fato, a senhora está sendo cínica. Qual é a diferença de ter homem ou não ter homem, pessoal? O que acontece? Quem está falando mais alto aqui é o texto da lei. Vocês não me deram nenhuma identificação. Pois não, tá, pois não, aqui ó, identificação, vamos lá. Então, assim, pode fazer, tá, vamos lá. Não, vou chamar a polícia, chama a polícia aí, por favor. E tudo mais. Identificação, tá? Identificação. E faço o que quiser. Registro profissional, isso. A senhora não vai, a senhora não vai usar esse subterfúgio, sabe, o Brasil é um país onde realmente existem muitíssimos casos de violência contra a mulher, nós temos que ter responsabilidade, inclusive, de não transformar algo como isso aqui em uma justificativa de que são homens ameaçando e colocando mulheres com medo. A senhora está sendo irresponsável porque o que nós estamos fazendo está sendo divulgado na rede, certo? Temos ali, no mínimo, quem vai receber essa informação é mais de 500 mil pessoas que são todas as nossas plataformas somadas. Esse vídeo vai na íntegra, ok? O que as pessoas vão perceber é que vocês estão descumprindo a legislação, fazendo afirmação falsa ou enganosa, a senhora Bárbara Nunes da Silva fez isso, assinou o contrato, venho aqui para tentar intermediar para que o consumidor não seja lesado em 180 reais, a senhora faz o diálogo terminar em, são duas mulheres sendo coagidas por quatro homens, tudo bem. Nós vamos chamar a polícia militar aqui agora, me presta o telefone, vou chamar a polícia e está tudo bem, tudo bem. Tudo que nós fazemos na roda do consumidor é absolutamente dentro da legalidade. Eu preciso de um telefone que eu vou chamar a polícia, informa o Léo, por favor. Está chamando já? Pois não. Estamos aguardando a polícia militar chegar aqui e aí o negócio pode ficar mais complicado ainda, era só vocês terem devolvido os 180 reais, por quê? Porque vocês ofereceram uma coisa que não são capazes de cumprir, mas ao final ainda quer terminar dizendo que são quatro homens coagindo e ameaçando mulheres. Até eu não senti constrangido agora. Pois é. Vamos lá, vamos aguardar. Eu preciso da equipe aqui dentro. Tem licença. Fica aí, consumidor, só um minuto. Leonardo. 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 Vamos entrar. Vamos ficar todo mundo lá dentro. Para registrar, inclusive, essa ligação aí. Leonardo está chamando a polícia. Até mesmo agora para proteger a gente também. Porque ela disse que são quatro homens que estão ameaçando, constrangendo duas mulheres aqui dentro. Tá bom. Eu não sei. É sempre divertido. A referência aqui é... Da Ronda do Consumidor. É de alguma coisa um pouquinho. Ronda do Consumidor. Ronda do Consumidor. É o lá. Isso. Deve ser. A gente não vai sair também. A Avenida Amazônia, número 598. A referência é a Loja São Gerão. A Avenida Amazônia. A Avenida Amazônia, número 598. É, são... O número de serviços deles são cinco que trabalham com ele e nós o senhor da casa. A Avenida Amazônia. É, eles já estão chamando. A Avenida Amazônia. A Avenida Amazônia. A Avenida Amazônia. A Avenida Amazônia. Lembrando que na plataforma Reclame Aqui, o consumidor diz que há mais de 50 reclamações versando sobre a mesma matéria em relação à empresa Evidente. E tudo isso vai ao ar. A senhora tem algum posicionamento? Não. Não? Ok, vamos aguardar a polícia militar. Vamos aguardar aqui fora. Vamos aguardar a PM. Inicialmente a PM, depois a Polícia Federal. Eu vou fazer questão de juntar tudo isso e ir à Polícia Federal para entregar. Leonardo acionou a Polícia Militar. Lá nós vamos aguardar a chegada. Aqui. Eu precisaria da presença da Polícia Militar aqui para nos auxiliar. Eu vou fazer questão de juntar. me enx prawd... Como é que é? Eu acionei a polícia Mas eu vou conversar com você, mas não gravando Autorizado pelo Major Santiago O senhor não vai poder conversar comigo? Com o militar? Então tudo bem O Major Santiago O Major Santiago O Major Santiago me chamou no quartel Deixa eu falar com o senhor Interessa o Major, sim Nós temos uma parceria com a polícia Primeiro eu converso com você Eu chamei a polícia militar Eu não chamei o senhor como pessoa física Eu não quero em tal A polícia militar institucional Eu posso filmar Eu não estou tentando ensinar o senhor de forma nenhuma É só porque eu acionei Você ensinar meu trabalho Eu estou aqui para atender a ocorrência Tranquilamente, qual é o seu nome? Major Santiago, é o bem menos que você está falando O senhor me autorizou A fazer o acionamento Da unidade policial Quando precisasse Inclusive uma vez por mês Eu estou no quartel Na parceria com a polícia E eu acho que esse tipo de comportamento aqui Só atrapalha a nossa própria parceria O senhor chegou Boa tarde, primeiramente Boa tarde Qual que é a situação? Qual que é o problema? O senhor chegou Eu... Não, vamos resolver o problema? Tá, eu estou respondendo ao senhor O senhor chegou Eu disse que eu iria... Eu a ter solicitado a presença da PM Sim O senhor me deu as costas E disse que estaria indo lá para dentro Atender quem chamou a ocorrência Eu disse que eu acionei o senhor E o senhor falou comigo Que não ia conversar comigo diante das câmeras Tá gravando, tudo bem Pois não, tá certo Carro Esse é o consumidor Kelvis Kelvis fez um contrato aqui com a Evidente Essa escola Que em áudio de WhatsApp Ofereceu para ele Curso para certificação de conclusão de ensino médio Passa o áudio, por favor Isso aqui é a Bárbara que assina o contrato e falava E aí, o consumidor Acreditando nisso Veio aqui Ele não concluiu o ensino médio Ele vem para contratar o serviço da empresa Descobre ao final Que a empresa não tem certificação com o MEC É um curso Certificação do MEC É um curso preparatório Ok Para a prova do ENSEJA E aí, o homem falou Não Eles me falaram que Vocês tinham a capacidade de certificar E não tem Aí ele pediu o dinheiro de volta Enfim Eles romperam o contrato com ele Reincidiram o contrato Mas estão retendo 180 reais E não querem devolver para o consumidor De acordo com a legislação que o senhor disse e conhece O MEC Ele autoriza instituições de ensino A emitirem o certificado Porém, não é o caso aqui Se não é o caso E eles estão afirmando A vítima é ele A vítima é ele É o seu repórter Que faz a mediação Da ronda do consumidor Se eles estão afirmando Que o certificado Que eles oferecem É inclusive aceito por universidade Isso é afirmação Falta ainda nós Artigo 66 Do código de empresa do consumidor Porém O artigo 35 Do mesmo código Que dispõe sobre a oferta Diz o seguinte Se a oferta não é cumprida E a oferta é O certificado Dado pela escola Mas não tem como cumprir O inciso terceiro Dispõe que a restrição Do dinheiro deve ser feita Não quiseram fazer restrição Eu disse que acionaria A polícia militar Para fazer Essa primeira ocorrência Já que envolve Um órgão federal Isso aqui também Provavelmente Eu vou fazer Essa denúncia ao MEC Ao INEP E a competência Para resolver isso aí É o PROCON Que é o órgão Relações de consolo Eu vou relatar o fato Você é a vítima Eu vou pegar a sua versão A dele E registrar a ocorrência posterior O cabo Só um minuto O senhor Porque eu não tenho Autonomia legal Para exigir-nos nada Infelizmente Foge a minha alçada Acredito nisso Só que o artigo 66 Dispõe que fazer Afirmação falsa Ou enganosa Artigo 66 Fazer afirmação falsa Ou enganosa Ou omitir informação Relevante Sobre a natureza Característica Qualidade Quantidade Segurança Desempenho Durabilidade Preço Ou garantia De produtos e serviços Pena Detenção de 3 meses A um ano E multa Então isso aqui Está na parte Das infrações penais Sim Como tem o áudio Tem a documentação Tem o áudio Tem a documentação O contrato Dispõe coisa diversa Do áudio O contrato Dispõe coisa diversa Do áudio No contrato Eles se eximem Da responsabilidade Dizendo que não são Certificadores Mas no áudio Oferecem para o consumidor Se oferecem Dizendo que são Certificadores Então essa reportagem Está se pautando No áudio Que foi enviado Pela Bárbara Que eu apresentei Para o senhor Mas eu tenho que Ter acesso ao contrato Sim, claro Não tem como Eu não tenho como Cessar a prova Vocês já Polícia judiciária Tá bom Então o senhor pode Fazer a ocorrência Ele vai fazer A ocorrência policial E depois a gente A gente dá prosseguimento Tá Você vai guardar Todo esse material Documental Porque quem vai ter Tudo no meio Para resolver Isso é o PROCON Tem como acessar Um áudio Que vou provar Que esse áudio Foi realmente enviado Pela escola O órgão Que tem a competência Para resolver isso aqui É o PROCON Eu vou relatar os fatos Vou colocar a versão dela também Ambas as versões Aí você vai ao PROCON Que é lá na UI No Shopping.ca Leva todo o material Que você tem Que eles vão intermediar A solução desse problema Porque não tem como Cabo, o que vai ser feito Em relação A afirmação Falso ou enganosa Qual seria a afirmação Falso ou enganosa? A funcionária Que assina o contrato A Bárbara Sabe-se lá Se ela de fato Tem autonomia No contrato social Da empresa Para assinar alguma coisa Pelo que ela disse Ali parece que não A Bárbara Nunes da Silva Ela manda um áudio Para o consumidor Falando que Eles Tem autorização Tem essa prova Qual prova Isso Que tem divergências Porque só o áudio Não tem como Eu entrar Tá bom Tudo bem Você entendeu A situação? Entendi Mas eu discordo Não, você discorda Eu estou me vazado em lei Eu não tenho autonomia legal Para resolver esse litígio No momento Tudo bem Mas ela não deveria ser conduzida Ela não deveria ser conduzida A autoridade policial Como é que eu vou conduzir Uma pessoa Para me inserir Afirmando Que Aqui eles são certificados Pelo médico Mas eu não afirmar Se eu não tenho essas provas Concretas Porque o áudio de celular Eu não posso Não conduzir ninguém Pois não Se não Eu posso inserir Uma buja autoridade Pois não Pois não Pois não Entendeu Tudo bem Você quer conversar Com o militar Superior Não, jamais Ah, só no superior Ah, só está querendo Que eu converse Com o superior Por qual razão? Não, mas Chama o superior Eu confesso Tudo bem Não, orientar não Porque você não está satisfeito Porque eu estou ali dizendo Não, eu só argumento Não, eu só argumento Cabe, cabe, cabe Aqui, cabe Eu estou tentando A todo momento Você está ironizando Está chegando Não tem necessidade Mas o senhor também Não pode falar Que eu estou ironizando A partir do momento Que o senhor chega Para atender a ocorrência E sequer olha para mim Mas eu perguntei primeiro Aqui, o endereço Quando eu vou atender Uma ocorrência Está lá 598 O endereço Deu do curso evidência Eu vou entrar lá dele E contactar alguém Da empresa Para ver o que está acontecendo Mas quando eu fiz o acionamento Quando eu retornei Eu lhe tratei Com a educação Eu posso falar Só que o que acontece Espera eu acabar de falar Que depois você fala Só que o que acontece Eu tenho as ressalvas Da lei para agir Tudo bem Eu não posso agir Por empirismo, não Por o que? Imperismo? Não, não posso, não Mas é tudo bem Eu não vou aumentar Nesse celeiro, mas cara Como é que eu vou levá-lo Quase o saldo mal Eu só estou perguntando Se o contrato, por exemplo Tiver a divergência contratual E quem assinou Tiver ali Aí já é outra coisa Entendeu? Entendi Aí eu vou com o dozeleiro Mas agora eu tenho que analisar As provas que eu tenho no momento Isso aqui é competência São relações de consumo Isso é competência do PROCUM Não, ok Só que a partir do artigo 61 Não é só PROCUM Pois é, mas eu não tenho Prova documental no momento Para questionar Para prendê-la Para conduzi-la Tá ok, Cabo Tudo bem, Cabo Se não pode ser inserido No abuso de autoridade Tudo bem, tudo bem, Cabo Então o que eu faço? Eu trabalho para você Só com essa lei Tudo bem, Cabo Gileano Eu não estou sobre a lei Pois não, nem eu Pelo contrário Eu trabalho de acordo com a lei Pois não Tem que ter um amparo legal Para me agir Porque senão eu responderei Posteriormente por esse ato Pois não Eu não estou Inclusive querendo Que o senhor haja Acima da lei Jamais Exatamente E isso que eu estou tentando Lhe explicar, entendeu? E eu já entendi Eu tenho as minhas ressalvas E tenho meus limites Para agir Eu não posso chegar e agir Por exemplo Eu pego um áudio de celular Eu não sei de onde partiu Esse áudio Ela disse que foi ela Que viu, mas tudo bem Toda prova Ela tem que ser concreta Ela tem que se passar Para um processo Com a qual essa prova Se torna idônea Eu sei disso, Cabo Eu não tenho como Fazer esse processo Nesse momento Eu não sou perito Eu não posso nem mexer Num celular Por isso eu perguntei para o senhor Se o senhor iria conduzi-la A autoridade Não, por esse fato Que é a autoridade policial Que é o delegado de polícia Tudo bem, se você está falando Que não, tudo bem Então ok E mesmo assim Nas penas superiores Inferiores a dois anos Seria um TCO Quando o senhor me diz Então você vai fazer o TCO? Não, porque eu não tenho As provas concretas Vou analisar Vou colocar tudo Que vocês falaram Vou colocar que tem o áudio Vou colocar que tem o tudo E vocês apresentam Quando o senhor me diz Que eu estou sendo irônico Em momento nenhum eu fui irônico Ele está vendo aqui Nós vamos analisar mais Se ele vislumbrar Que houve algum problema Mas o senhor não me deixa falar O senhor pediu para falar Beleza Mas eu estou concluindo a minha fala Mas depois você fala Ah, pois não Agora pode falar Eu te peço desculpas Inclusive soldados Nós nos conhecemos pessoalmente Eu te peço desculpas Não, é isso O meu perfil O senhor Quando o senhor me disse Que eu estou sendo irônico Eu simplesmente perguntei Para o senhor Se era o senhor Que atenderia a ocorrência Entende? Aí o senhor passou direto O senhor sequer olhou para mim O senhor passou direto Eu disse Sou eu que acionei Eu disse Sou eu que acionei O senhor entrou para dentro E falou para mim Que só iria conversar comigo Com as câmeras desligadas Eu disse para o senhor Que eu chamei Foi o estado para conversar Não chamei o senhor Como pessoa física O senhor alterou a voz E pareceu que eu que estou errado Não estou alterando a voz Tudo bem Então eu te peço desculpas Pois não Tudo bem Tudo bem Tá certo Não tem nada de errado Tudo bem Tudo bem Tá ok É o mesmo número É o mesmo número É o mesmo número Ela envia o áudio Do número institucional Mas tudo bem Não tem problema Você chegou a iniciar expulsa Não No mesmo dia Eu tentei cancelar Eu não cancelar no mesmo dia Eu cancelar no outro dia Você chegou a pagar alguma parcela? Paguei Você foi em cartão de crédito? Certo? Deve Deve? Você pagou tudo? Não Eu paguei 5% Você pagou uma parcela? Sim Entrada Já não quis devolver o dinheiro Não Vamos aguardar Pessoal Faz favor aqui Empresta seu áudio Aqui O áudio que foi mostrado Ele foi enviado Aqui Presta o número Esse aqui Do número De WhatsApp 8713 8713 81 8001 Que é o número que está aqui Entende? 9 8713 8001 Foi deste número Que veio a afirmação Da Bárbara Dizendo que eles tinham certificação do MEC Eu não estou querendo que autoridades façam provas temerárias Enfim Não Eu só estou dizendo que Veio do mesmo número que é ofertado Então os indícios de que De fato São eles que estão enviando a mensagem Afirmando que tem ligação com o MEC É evidente É só isso Nada mais De onde veio a primeira oferta Aqui Só para eu mostrar o tenente A primeira oferta é Seu sonho sempre foi formar o ensino médio Essa é a sua chance Conclusão dos estudos em 90 dias Aulas duas vezes na semana online Material didático incluso Segura aprovação Certificado reconhecido pelo MEC Matrícula até o dia 25 de novembro de 2020 Você tem interesse? Aí o consumidor responde que sim Enfim Aí chega um momento Que depois que ele vem aqui O contrato diverge Do que foi ofertado E aí Ele vai e questiona Aí aonde que está o áudio A preposta da empresa Que é a senhora que assina o contrato ali Ela O certificado é reconhecido pelo MEC Então é tranquilo Dá para usar o de lá É sim É verdade Então o que eu vi aqui É um desacordo comercial Ela oferece algum serviço Com algumas garantias E agora ela está descumprindo Algumas coisas Vinculando isso a um órgão federal Entendeu? A questão de Teoricamente Poderia se encaixar no estelionário? Poderia Só que isso aconteceu 30 dias atrás Não tem flagrância Não tem motivo de condução Entendeu? Tem motivo de registro E ele comparecer Ele tem 6 meses Para fazer uma representação Na polícia civil Isso vai virar um inquérito policial No qual eles vão ser investigados E vai para a justiça Para a justiça tomar providência Agora de imediato Qualquer atitude minha No sentido de conduzi-la Eu respondo Por abuso de autoridade Entendeu? Tudo bem Essa é a resposta que eu precisava O caminho correto é Nós vamos fazer o registro para ele Agora não basta a gente fazer o registro hoje Amanhã ele vem aqui E fazer outro registro O caminho é Amanhã ele comparece na polícia civil Faz a representação A polícia civil vai convidá-la Para ser ouvido Tendo em vista que não há flagrância Não há motivo de condução dela No momento Entendeu? Vai fazer a investigação Provavelmente vai pedir Documento de outras pessoas Que não foi só você que foi lesado Se ela faz isso com você Já fez com tanta gente Tem mais de 50 reclamações Pode se qualificar Um desacordo comercial Mas a partir do momento Que ela está oferecendo isso Para várias pessoas E descumprindo com várias pessoas Pode ser autuado inclusive Um estelionato Mas isso é coisa que De um procedimento judicial Demanda Demanda uma apuração Demanda A busca de mais indícios Para a gente poder chegar a essa conclusão Coisa que no momento A gente como polícia militar Com poucas provas que a gente tem Não há motivo para condução Entendeu? Tem uma assessoria jurídica Vai cuidar do seu caso E nós vamos até o fim Combinado? Combinado O caso está parcialmente resolvido A minha máscara hoje está complicada O caso está parcialmente resolvido Vamos até o fim Para a evidente Nunca mais prometer Certificação De ensino médio Para quem Ela não pode oferecer Eu sou o repórter Bem Mendes Estou aqui de cabeça erguida Livre Para lutar Pelo direito Das pessoas E pela legalidade E jamais Desistirei de acreditar Na possibilidade Da existência De um Estado De direito democrático Repórter Bem Mendes Para a Ronda do Consumidor